Música Meu colega advogado, minha colega advogada de Campo Grande e de todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou Marco Túlio Murano Garcia, sou candidato a presidente da Ordem dos Advogados do nosso Estado. Meu desejo, minha vontade, seria de visitar e abraçar pessoalmente a cada um de vocês para falar das nossas propostas, para falar dos nossos projetos para a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Mato Grosso do Sul, a partir de 2013. Mas como isso é fisicamente impossível, diante do tempo exíguo de campanha e da grande quantidade de colegas que nós somos, aproveito a tecnologia para poder conversar com vocês e para poder dizer a vocês que sou candidato pelo movimento de oposição à atual gestão, querendo fazer da Ordem uma Ordem mais humana, mais solidária, que defenda os interesses da advocacia. Nós pretendemos efetivamente defender os advogados diante das múltiplas violações às suas prerrogativas, pretendemos fazer da Ordem uma Ordem que seja a nossa imagem e semelhança, que seja combativa, que defenda intransigentemente o exercício profissional da advocacia, sem se esquecer também das causas de interesse social que institucionalmente a Ordem tem que defender. Mas em primeiro lugar vamos colocar a defesa dos interesses dos advogados e das advogadas de Mato Grosso do Sul. Queremos uma Ordem que nos defenda diante deste horário de funcionamento nefasto dos fóruns do Estado, que só funcionam no meio-dia às 18 horas, trazendo atraso na prestação da tutela jurisdicional, trazendo dificuldades para que os advogados consigam se entrevistar com os magistrados que à tarde têm que fazer audiência, trazendo dificuldades para os advogados que têm que advogar no interior, que têm que sair da sua comarca para viajar e neste período restrito da tarde não conseguem, muitas vezes, fazer mais do que uma audiência fora da sua comarca, não conseguem visitar mais do que uma comarca próxima, perdendo, assim, grandes possibilidades de fazerem com que os seus processos andem despachando pelas comarcas de todo o Estado. Os colegas advogados estão passando por extremas dificuldades com o novo modelo de processo eletrônico ou digital, que transfere responsabilidade para nós, advogados, que nós assumimos e não devolve essa responsabilidade que é transferida para nós em agilidade, em presteza, em efetividade. Nós estamos, pelo contrário, enfrentando falhas, dificuldades no sistema, dificuldades com a internet que, infelizmente, não é rápida o suficiente, nem segura o suficiente, e não há um meio alternativo para que a gente consiga fazer as nossas petições, fazer protocolo quando a internet não funciona, quando o sistema está fora do ar. Nós temos dificuldade, inclusive, para fazermos audiências quando o SARG não funciona. Nós precisamos de uma ordem que nos defenda. De uma ordem que seja a imagem e semelhança dos advogados. Eu quero ser o advogado dos advogados de Mato Grosso do Sul, à frente da ordem. Quero defender a causa mais importante da minha vida, que é a advocacia do meu Estado. Espero poder contar com o apoio de vocês, com a participação de vocês e com o voto de vocês. Examinem as nossas propostas. Vejam os nossos projetos. E aqueles que estiverem insatisfeitos com a situação, o caminho é votar na oposição. E a oposição é a chapa, restabelecendo a ordem comigo, Marco Túlio e Murano Garcia e muitos outros valorosos companheiros. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom voto.